Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura, me conte uma história, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura Oi gente, querida, povo de casa, tudo bem com vocês hoje, meu bem? Hoje a gente veio aqui no evento chique, é térrimo da cidade, né gente? A gente veio aqui na Feijovipto, Daniel Coquim, né? Esse rapaz assim que fez esse evento fantástico. E a gente vai hoje aqui começar, a gente tá aqui, cheguei linda agora, estacionando meu carro, tá bom? É, a gente vai lá acompanhar, tá bom? Vem comigo gente, vamos embora, vamos seguir na Feijovipto, né? Dizem que é deliciosa, não sei o que... Eu te pego! Mulher, tu tá aqui de novo, gota séria, onde eu... Vem cá, ei, ei, como é que tu descobre onde é que eu tô? Me diga! Ah, menina, tu não sabe não, hein? Tu sabe mais que eu vim? Com quem? Mulher, peraí, tu foste convidada? Daniel Coutinho, tu convidou essa mulher? Tu foste convidada? Vim com a Jana Inés, né filha? A patroa tá aqui? A patroa tá aqui! Menina, mas vem cá, tu ganhasse convite? Eu ganhei, né? Tu tá de penetra que eu tô sabendo Tô não, tô não, tô não, vim ó Tá de penetra Menina, tchau! Já vai? Tchau, já foram, vambora? Vem cá, moleque, já que tu viesse, vamos fazer a matéria então, né gente? Bora, bora! Viste minha máquina? Vi, linda, linda! Que eu sou rica, eu tenho máquina, tu não tem não Viste que eu vou ter uma puxada nova Viste minha maquiagem nova? Adorei! Gente, vem com a gente que vai ser sucesso hoje, corre! Luz, vamos entrar na festa! Bora, bora! Vamos entrar na festa! O povo já tá saindo... Menino, olha esse homem que bonito da festa! Tudo bom? Bom, mãe! Arrasou, e aí? Já tá indo embora? Tão indo já! Ah, já comeu, já bebeu, né? Comeu, bebeu! E aí? Tava boa? Boa! Arrasou! Gostoso é ele, mulher! Tá todos meninos! Olha o outro povo, arrasou! Simbora, mulher! Você já comece feijoada? Ah, eu comi feijoada, mas não essa chique, né? Daniel Cotinho, né? Menina, eu vou te ensinar tudo... Mulher, larga de mim! Vem cá! Tu sabe, tu sabe comer feijoada? Eu sei! Pô, mulher, porque tem vários tipos de feijoada, aí tem vários... Vamos comer? Vamos comer, bora lá! Arrasou! Tudo certo já! Vem com a gente que a festa hoje é boa! Bora lá! E aí, mulher! Tava que nem uma cocotinha aqui, tudo bom? Tudo bem, você? Como é teu nome? Swellen! Swellen o quê? Luft! Luft! Swellen Luft! Swellen Luft! Gostou? Arrasou! Gente VIP, né? VIP, VIP! E aí, mas tá se divertindo? Sim, muito! Arrasou! Tá feijoada? Comece feijoada? Sim, maravilhosa, maravilhosa! Tu comece pouco ou comece muito? Mais ou menos! Comeu muito, foi? Comeu muito! Ela falou pra eu pegar mais no meu prato pra dividir com ela! É assim, gente! Gente pobre é assim! Vem pra comida boca livre e come demais! Passa vergonha, gente! Vamos embora! Menina, eu tô impressionada que essa feijoada é um sucesso! Tá linda, não tá? Sucesso! Menina! Olha o povo, tudo bonito passando aqui! Menina! Hoje eu arrumou! Hoje eu arrumou! Vamos, gente, vamos ver o que tá rolando na feijoada! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Menina, que povo rico, bonito, né, Lu? Como é que pode fazer de comida hoje? E aí, tá gostando da feijoada? A feijoada tava muito boa e a festa tá boa também! E aí, não foi dançar por quê? Não gosto de dançar, mas eu tô curtindo aqui, ó! Maravilha o senhor desse chapéuzinho branco na moda! Arrasou! Isso aqui é da Bahia, tia! Eu sou baiana! Eu sou baiana! Menina bonita, né, Lu? Tu é modelo? Não! Tu não é modelo, não? Não é modelo, não! Vai dar pra sempre! É teu namorado? Marido! Há quanto tempo? Um mês! Um mês de encosto, mulher da tua vida! Tu, cuidado! Obrigado, viu, queridos? Tchau! Tá muito calor, né, gente? O calor tá demais, né? Por isso que eu sou rica, eu trouxe... Por isso que eu sou rica, eu trouxe leque! É? Obrigada! Arrasou! Eu sou um te assediando! Obrigada! Você gostou da gente com ele pastel? Muito bonito! Você viu os caras... Você viu os caras que dão em cima dele? Assediando! Essa menina é muito assediada! É, eu que... Então quer dizer que a gente é sucesso? Sucesso total! Arrasou! A gente é sucesso! Ei, olha esse povo bonito aqui, Lu! Ei, vem cá! Tudo bom contigo? Tudo bem! Tu é solteiro, tu é enrolado, tu é tico-tico no fubá! Eu tô enrolado, mais ou menos! Desenrola pra ficar com eu? Não, tem que ser enrolado! Oh, sim! Eu também não consegui, não, mulher! Vamos atrás de namorado! Não pega, não! Tu é solteiro, enrolado ou tico-tico no fubá? Enrolado, sou enrolado! O povo é tudo enrolado nessa... Menino! Arrasou! Mostra aqui! Menino! É de ouro! É de ouro! Menino! Se cair na piscina, afunda, né? Com peso! Arrasou! Ei, vamos ver... Deixa eu ver se essa mulher é gostosa! Não! Menino, delícia! Menino, delícia! Delícia! Patroa! Vamos na patroa! 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 Oi, queridos! Patroa! Mulher, a patroa tá aqui, Lu! Mulher, tu se comporta direito que a patroa tá aqui, vici! Nossa, patroa! E aí, querida? Mas, gente, é tão bom ver o povo trabalhando e eu tomando a cerveja gelada e curtindo feijoada! É difícil! Olha, mulher, tu se comporta que a patroa tá aqui, vici! Eu tô de olho em vocês, hein? Tá gostando? Oxe! Olha, eu já peguei o sotaque das duas costas e tem nunca melhor nessa vida, véi! Arrasou! Gente, vamos atrás do D.R. Figueiredo da D.R. Vamos atrás do D.R. Arrasou! A gente tá famosa, viu? A gente tá rica! E aí, como é que é? Quase de novo! Quase de novo! Tudo bom? E aí, fora! Tô dança! Tô derretendo, mulher! Tô derretendo nessa... Vamos no estante se maquiar e aceitar a roupa! Vamos! Quanta gente bonita, né, gente? Vamos no estante da Encanto! Vamos lá! Vem cá! Que foi, querida? Que cê tá me olhando? É, que passa a televisão, né? A gente é a Lady Laura e Lucidete! Lady Laura e Lucidete! Gostou! Hã? Gostou! Tu já viu a gente? Eu já! Tu gostasse? Eu gosto! Várias vezes eu fiz! Arrasou! Obrigada, querida! Uma fã! Uma fã! Tu é fã da gente? É! Eu sou! Eu queria um CD de vocês! A gente não é cantor, não! A gente é personagem! Mas tem! Mas tem! Ah, não tem não! Não! Ai, que lindo! Arrasou, gente! O povo gosta da gente! Menina, olha o estande da Encanto! Menina, é o Encanto, viu? Arrasou! Tudo certo! Podemos entrar? Eita! Menina, obrigada! Muito boa tarde! E aí? Tá gostando do evento? Muito bom esse evento, maravilhoso! E o que é esse estande da Encanto, hein? Que maravilha é essa, hein? Encanto, é um encanto que encanta todas as mulheres sinopês, com um lindo sapato, sapato de várias marcas! Tá melhor, né? É Dumont, é Dumont! É Dumont, é biesco, chutes, todas as marcas que encantam os pés das mulheres sinopês, a gente tem aqui, olha que lindo! Olha que lindo! Menina arrasou, gente! Olha que lindo, ó! Menina arrasou! Tem 44! Tem não! Meu pé é 44! Não, não, mas nós podemos arrumar um cedo! Arrasou! Encomendado, né? Encomendado! Só não dá muita confiança que essa mulher adora pedir as coisas, tudo já corta, vice! Não! Não, não pode! Não, não, não! Não tem esse negócio, não! Então é isso, gente! Olha, você quer sapato bonito, vem aqui pra Encanto conhecer, que é sorte! Eita, olha que fã, menina! Vamos tirar foto com os fãs! Ah, eu sou fã! Tira fã, gente! Tira foto com os fãs! Arrasou! Dá beijinho, dá beijinho! Beijinho! Menina, que delícia! A gente ganhou o beijinho deles! Tira foto de novo! Tu tá esperando o que aqui, hein? Pra se arrumar, é? Me conta, mulher! Tá esperando o que pra se arrumar, é? Sim! Tu quer ficar bonita? Quero! E por que tu não fica? No meu forró, entra preto e branco Quero ver todo mundo, calçadinho de tamanco A noite inteira, quero ouvir o barulhão Das menininhas, arrastando tamanco no chão Menina, como é que tu tá, querido beijinho? Tá linda, tem que fazer a maquiagem Menina! Tá linda, não tá? Querida, a gente veio tentar se maquiar, se ajeitar Porque tá difícil Mulher, como é aquele negócio que passa na cara Que a maquiagem não derrete? É um spray, não é? Tu tem? Tu tem Tu joga em mim? Porque, mulher, tá derretendo esse calor Tu quer? Peraí, mulher, me ajeita Gente, peraí, mulher Não interrompe eu não, mulher Sai da minha frente Gente, agora Gente, agora eu vou ser rica Eu vou pra mão de profissionais Eu vou sair linda daqui agora Tu quer me ajeitar, mulher? Eu quero tchuu Eu quero tchá Eu quero tchuu Tchá, tchuu, tchuu, tchuu Tchuu, tchuu, tchuu Eu quero tchuu Eu quero tchá Essa maquiagem que nós estamos corrigindo A maquiagem dela É em 6D Não é mais 3D É 3D já era fora Ela falou que é 6D É, 6D Então ela não entende maquiagem Cheguei na balada Doidinho pra piritar A galera Vamos jogar mais pouco Fecha o olho, fecha o olho Mulher, vai jogar de novo na minha cara, mulher Vai jogar de novo, joga de novo Mulher, tu não quer ficar bonita? Mulher, que suave Isso, maquiagem ela é igual pobre Aquele jeito extravagante Tu tá fazendo que tipo de maquiagem dela? Então, né? Você veio aqui pra mim fazer uma maquiagem 6D É o que eu vou fazer O dela só faz 2, porque ela é pobre Tem pela metade Eu quero tu Tem que atender os fãs, né? Vamos atender os fãs Menina, a gente é rica, gente Os defam... Ai, gente, esses... Ó, organiza a fila de cada vez, por favor Menina, a gente é rica A gente tá sendo maquiada pelo povo do WSW, mulher Povo assim que sabe do que tu faz Isso, arrasou E tu tá gostando? Eu tô amando Nunca tivesse isso na vida, não foi? Ó, mulher Assim, por profissionais não, né? Porque tu é pobre Já te disse Max, filma essa negra dançando Que cor Menina, olha Menina, tá parecendo a bombom Menina, peraí que eu sou entrevistada Vem cá, moleque Corra aqui Quem cá? Menina Vem cá Vem cá Vem cá Ei Já tira Vamos atender os fãs primeiro Vem cá, peraí, gente Vem cá Vamos atender os fãs, né? A gente é muito fã hoje Tira de novo Arrasou Gente, olha pra você ver como é o negócio O pobre é assim A gente dá um dedo, quer tudo A gente vem fazer a maquiagem A mulher tá ganhando cabelo A mulher tá ganhando cabelo Também Vou Porque eu sou chique, né? WSW Eita, arrasou, menina Arrasou no penteio Menino Tudo certo já Menina, mas teu cabelo é tão ruim Que tá difícil, vici Não é não Eu não queria dizer não Mas tão falando O Lé, e o teu? O meu é rico, mulher O meu é tendência O meu é I'm in the house O meu é modelo I'm in the house Eu vi que eu tô dando uma rebolada boa Onde foi que eu aprendi a dançar desse jeito? Eu sou mato-grossenses Os mato-grossenses rebolam Mas eu soube que mato-grossenses Eu sou sábado, vou dançar rasqueado Imagina, mato-grossenses dança samba, pagode Dança tudo, meu bem Rebola Então me ensina a dançar Como é que é? Como é que é? Vamos lá, vamos lá Menina Agora me ensina Como é o primeiro passo? Conta aí pra eu Primeiro passo Sim, vamos lá Assim, assim Assim, assim E depois? Vai aumentando Eita, arrasou, menina Tudo certo já E tu? Vem cá Tu é solteira, enrolada ou tico-tico no fubá? Demorou demais, gente Vou repetir a pergunta que ela não entendeu Tu é solteira ou tico-tico no fubá? Solteira, meu bem Ela é solteira, gente Jogada pras cobras Jogada pras Tu gosta de cobra? Adoro Perigoso, viu? Perigoso Gente, vamos ver como a Luzi Neto tá se arrumando Porque tá difícil o negócio ali Mulher, tu tá tendo tratamento VIP Porque eu sou VIP, né, filha? Por um dia, mulher De verdade Querida Neto Tu tá fazendo o que no cabelo dessa mulher? Então, como ela tá com o vestido ali bonitinho, né Assim, meio estampadinho E daí ela tá bem maquiada Aí, pro evento Tá muito calor Daí eu resolvi Trançar o cabelo dela Pra dar uma erguida Pra ela poder ficar um pouco mais à vontade Pra ela se sentir VIP nesse momento Arrasou Mulher, agora, tu te liga É uma trança Quando chega em casa tudo e faz Tu não fica com isso a sua vida não Isso é uma trança Acho que eu vou passar a semana todinha com ela E aí, a maquiagem e o meu cabelo ficou bonito? Mulher, tá tirando foto, mulher Presta atenção na foto Ô, meu Deus Tudo bom, querida? Menino Arrasou Vem cá, mulher Escuta aqui O que é que tu fizesse no cabelo dessa mulher? Porque, assim, né Tu veio pedir a maquiagem e fez o cabelo O que é que tu fizesse? O que a gente fez Foi seguir a tendência de moda Ela veio procurar Pra ficar melhor, né Um lugar chique Porque ela quer ser Ela quer aprender a ser chique Então, tá aí A gente fez uma trança, né Que é o que tá hoje em auge, né E ela gostou Arrasou Lady Laura e Luznet também é moda, gente É cultura e informação Obrigada Amei, tá? Só não dá confiança, mulher Que isso perde tudo Não dá confiança, não Não tem problema Eu tenho horário Nós já marcamos horário exclusivo Mulher Tô tá aí demais, mulher Eu não vou te trazer mais pra essas festas Não, Goto Tu me mata de vergonha pedindo as coisas Sai daqui Eu não vou te trazer mais pra vocês Eu não vou te trazer mais pra vocês